A história da Catedral de São Paulo começa em 1589, quando se decidiu que uma igreja principal, matriz, seria construída na pequena vila de São Paulo de Piratininga. São Paulo transformou-se em sede de Diocese em 1745. A Catedral atual foi construída por iniciativa de Dom Duarte Leopoldo e Silva, primeiro a ser bispo de São Paulo. Os trabalhos começaram em 1913, no local da Catedral Colonial Demolida. O arquiteto responsável foi o alemão Maximilian Emil Hiel, que projetou uma enorme igreja em estilo eclético, por possuir vários elementos de estilos distintos, como a cúpula e o arco ogival, mas que predomina claramente o neogótico, inspirada nas grandes catedrais medievais europeias. Todos os mosaicos, esculturas e mobiliário que compõem a igreja foram trazidos por navio da Itália. Entretanto, devido às guerras mundiais, houve grande dificuldade para se concluir a obra. Assim, a inauguração da nova catedral ocorreu somente em 1954, com as torres ainda inacabadas, mas há tempo para a celebração do quarto centenário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. As torres foram inauguradas em 15 de novembro de 1969. As torres foram inauguradas em 15 de novembro de 19 de novembro de 19 de novembro de 2019. As torres foram inauguradas em 15 de novembro de 2019.